Então vamos lá galera, vamos iniciar esse trabalho aqui ó, amortizadorzinho da Kawasaki, tirar essa solda aqui pra poder abrir ele, ferramentinha que eu fiz pra poder prender no meu turno lá, meu turno é pequeno então, esse é o adaptador. Tá aí galera ó, preso, a lunetinha, tem muita gente que tá chegando agora aí no meu Insta, então eu vou mostrar isso mais uma vez aí pra vocês ó, lunetinha feita por mim também aqui. Funciona galera, funciona, o turno é pequeno, é só usinar ali agora ó, já tá centralizado, meter marcha, isso aí galera, ó como é que corta. Bora finalizar aqui, assim que eu finalizar, eu mostro pra vocês ele é aberto ali, é isso aí, vamos que vamos. Aí galera, usinagenzinha perfeita ó, tirei, bora, esse é o real estado hein galera, isso aqui ó. Já não tinha nada, e o detalhe é o seguinte ó, esse amortecedor aqui, ele é nitro e óleo misturado, não tem pistão de separação. Bom demais, gostei, mais fácil a montagem, pra usar sem bico. É isso aí galera, vamos que vamos, vamos dar uma conferida nisso tudo aqui, vamos desmontar e deixar zero de novo, isso aí. Desmontado galera, esse amortecedor aqui ó, tem um desgastezinho na haste, ó, vai ser substituída. Essa haste aqui, ela é soldada na base direto lá, porém o batente do amortecedor galera, é aqui ó, nessa base aqui, certo? Então eu vou tirar essa haste daí, vou acertar essa base, fazer uma rosca nela, pra entrar essa hastezinha nova aqui ó, ela é do mesmo tamanho, mesmo diâmetro, e é isso. Parte de vedamento aqui dela, é a mesma da Lander, gacheta também mesma da Lander, é isso. Agora é lavar tudo, finalizar a usinagem aqui, meter marcha pra montar ele. É galera, tá feita a arte hein, olha lá, travinha no lugar, já fiz o canalzinho pra fazer a modificação da tampa né, ó, travinha saiu, voou pra longe. Aí agora a gente tira aqui, porque eu sozinho gravando, fazendo, não vai dar. Mas é isso aí galera, o procedimento é esse, já tá pronto, só fazer a rosca aqui embaixo amanhã, e montar esse cara. É isso aí galera, vambora pra casa descansar, fiz um serãozinho aqui pra poder fazer esse negócio, buscar a travinha que tava no chão. E é isso aí, amanhã tem mais galera, fiquem todos com Deus aí. Boa tarde galera, Deus abençoe a todos aí, correria tá grande, hoje eu não consegui postar nada pra vocês aqui, a gente tá agarrado desde cedo. Queria ter mostrado esse trabalho aí pra vocês, ó, primeiro amortecedor do ano, acabei não gravando nada. Esse é o amortecedor da Kawasaki que eu postei ontem aí, ó, no AKL-X650, ó. Adesivinho da oficina, aqui atrás tem a data que foi feito, seis meses de garantia. Aí galera, amortecedor original como vem de fábrica, ó. Com a pena galera, queria ter gravado, mas tá muito corrido pra gente aqui, então acabei não gravando. É isso aí, vamos engatar, uma outra motinha ali, ó, pra fazer um trabalho agora, meter marcha ali. Vou ver se eu consigo gravar essa moto pra vocês. Obrigado.